Fala aí galera, hoje trazendo pra vocês um vídeo bem rápido, só pra notificar vocês aqui que acabou de lançar a Pop Playtime capítulo 3 oficial da MOB, tá custando 26,99 o tamanho do jogo eu chutei de 2 ou 2.5, já tem mais ou menos né, 2.2, 26,99, 27 reais oficial da MOB tá bom, acabou de lançar então vou deixar o link no fixado meu mano Stormzão do Disney Nerdice aí do canal me avisou o link, só tô avisando a vocês eu postei dois vídeos avisando todas as informações do jogo que saiu pra iOS dia 31 do Halloween e eu falei, pô mano, eu vou avisar a galera porque eu voltei com essa vibe de trazer vídeos informativos tô gravando isso aqui na minha área, pra vocês terem noção, porque é o lugar que tá mais silencioso no momento tá, um vídeo sem muita edição, só pra avisar vocês, tá então gente é isso, o link vai tá no fixado aí, tá bom, lembrando, não tem pirataria aqui nesse canal porque isso fode o teu próprio canal, já avisei isso, então vaza do canal se tu quer pirataria, procura por aí e uma coisa interessante, mano, é que o Pop Playtime no iOS, né, que saiu no Halloween saiu por 2,9 GB, né, bem parecido e lançou por R$24,90, só que o outro R$26,90 e basicamente a mesma coisa, né os jogos saíram aí bem semelhantes às configurações, então é isso, tá gente então é isso aí galera, esse vídeo nem trilha senhora vai ter, mano é só um aviso bem rápido aí, só peguei o celular e tô gravando não tô gravando nem a tela pra vocês terem noção, tô gravando, segurando aqui porque eu quis, foda-se então é isso gente, até a próxima e valeu então